Eu não estava no jardim e herdei a culpa, mas eu também não estava no calvário e herdei a graça. Quero só dar uma alegria de capaço, Senhor Jesus. Tu é tão santo, Jesus. Obrigada, Senhor. Eu não sei você, querendo você ou não, Jesus vem. Assim como a noite espera pelo dia. Assim como a praia espera pelo mar. Assim como as nuvens esperam pelo vento. Com mais ansiedade estou a te esperar. Eu te espero chorando. Estou me curvando, anjo, aos pés da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Dei-te não posso viver, meu Jesus. Com a melodia, Ele me encontrou. Me cercou com uma canção. Que me libertou dos meus inimigos. Eu não sou mais escravo do medo. 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 Eu sou o Senhor Te deu, te deu, te deu, te deu A brilhada eu passar por ali Perfeito é o teu amor Eu fui resgatado Eu sou o Filho de Deus Eu sou, eu sou o Filho de Deus Eu sou o Filho de Deus Eu sou o Filho de Deus Tu me amas, Tu me amas Eu sei que não abres mão de mim Tu me amas, Tu me amas Eu sou o Filho de Deus Tu me amas, Tu me amas Tu me amas, Tu me amas, Tu me amas O meu Pai é bom O meu Pai é bom Eu não sei sobre os outros pais Mas o meu Pai é bom 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 Levante sua mão Você está sendo curado Você está sendo curado Você está sendo curado Porque Ele vem Porque Ele vem Ele vem, Ele vem, Ele vem Quando Ele chega A doença não aguenta Quando Ele chega A situação muda na mesma hora Quando Ele chega Quando Ele chega Quando Ele chega Ele já chegou aqui Ele veio Trazendo o hábito Ele veio 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 Sob o trono De justiça Eternamente Averão Ele veio Ele veio Ele veio Ele veio Eu quero ser santo Eu quero ser santo Santo, santo E o salão Fica até a estremesa Eu quero ser santo Eu quero ser santo Santo, santo E o salão E o salão Eu quero ser santo Minha terra Pode avisar Pode avisar Uma vez Ele virá E o salveu Fica até a estremeza Diante da Majestade De Jesus E o salveu Ele vem 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 O que é que os anjos Vêm Que os faz esse profano O que é que os anjos Vêm Que os fazem cantar Santo Santo O que é que os anjos Vêm Que os fazem se doar O que é que os anjos Vêm Que os fazem cantar Santo, ele é santo, santo é o Senhor, venha nos ver, a ele eu canto e eu, glória, 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 glória ao Senhor, venha nos ver. Ele é rei, pra sempre, 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 ele vem, ele vem, esse som batendo a porta, o capiteiro batendo a porta. E esse é o som, do capiteiro bateu a porta, o capiteiro bateu a porta. Cheio, 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 cheio. Cheio, 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 cheio. E aí, o Nadebe vai se dobrar. E aí uma debe vai se curvar Não, não Só entra na fornalha quem não se dobra Só entra na fornalha quem não se curva Só entra na fornalha Fiel, santo como ele Eu quero ser santo Eu quero ser santo Eu quero ser santo Porque santo é o meu Senhor Eu quero ser santo Eu quero ser santo Eu quero ser santo Uma carta da vida nessa geração Imagina se passou dele Entra aí na boca do nosu A fornalha não vai me matar Se ele aqui não nos livrar Eu tô indo pra lá Pode doer Pode perseguir Pode tentar moldar Aqueça a fornalha sete vezes mais Eu mostrarei quem eu sou Porque fogo não queima fogo Porque fogo não queima fogo Fogo não queima fogo Fogo não queima fogo Fogo não Não me queima, não me queima, não me queima, não me queima, não me queima Aquele que habita no céu feliz de noite A sombra do ouro impotente descançará De Ele o Senhor, Ele é meu Deus O meu refúgio a mim, não me queima, não me queima Ele me lembra do laço do passarinho A vida pede pelas casas Ele me torna com as suas bênçãos E de baixo de sua casa É para esse mundo Eu não tenho esse padrão É para o Senhor Eu não tenho esse padrão O seu Bayern não queima, não me 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 queima O fogo O fogo queenda o pecado O fogo purifica Traz vida, 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 vida Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lei Pode me queimar Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lei Pode me queimar A nossa geração tem leia pra queimar Pode sentir a Deus avivar A nossa geração tem leia pra queimar Tem leia pra queimar Tem leia pra queimar E quando o sétimo hoje tocará a última trombeta Haverá no céu grandes vozes que dirão Os reinos do mundo vierão a ser do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo E ali reinará Reinará Que estão sentados Se prostarão E adorarão Eu não vou estar aqui não, amor Eu vou subir Posso subir? Posso vir? Posso vir? Posso vir? Posso vir? Posso vir? administrators Por que que eu não posso parar? Que vem, vem, o noivo vem Vem, o noivo vem Eu tô no fogo, mas eu sei que Ele vem Vem, vem, o noivo vem Vem, o noivo vem Vem, o noivo vem Ó igreja, Senhor, Ele vem O Altíssimo, tremendo e digno Mestre Senhor, adorado nas alturas Eu sinto o abraço nesse lugar Sinta aí, sinta aí, sinta aí Vem, o noivo vem O amor a vocês é o fogo Sinta o abraço do noivo Sinta o abraço do noivo Antes de entregar o microfone Eu quero falar o nome de um amigo É o amigo do noivo É aquele que vem entregar o abraço do noivo A gente só tá aqui Porque enquanto o mundo tá sendo preparado pra receber o anticristo O amigo do noivo tá preparando a igreja pra... E toda vez que eu tô cansado Ferida, machucada Ele vem, pastor Denis Ele vem, pastor Denis e fala assim O noivo mandou eu te entregar esse presente E dizer que a promessa ainda tá de pé, tá bom? O nome dele é lindo O nome dele é lindo O nome dele é lindo Espírito Santo Meu consulado O nome dele é lindo O nome dele é lindo O nome dele é lindo Sim Tu és santo Tu és santo Que outra palavra Se mais necessária Te enfermei Tu Ele vem, Ele vem Ele vem, Ele vem Tu és santo Procuro Você vai dizer pra Ele Não se afastar de você Não se afaste Não se afaste Não se afaste Lembra e não se afaste De mim Não se afaste De mim Não se exige De mim Espírito Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Não se afaste Não se afaste De mim Santo, Santo Pra terminar declarado Tu és santo Eu não consigo te descer Eu não consigo te descer Tu és santo Tu és santo Receba a vida, a vida O noturno para Eu não consigo te descer Espírito Santo Na UMA DEB Jesus Cristo é o centro E todos são bem-vindos Participe!